Fala galera, beleza? Seguinte, nesse vídeo aqui eu acabei esquecendo de fazer a introdução Então eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o desafio que vocês vão ver aqui agora Estávamos eu e mais três amigos aqui em casa E eu decidi gravar um Clash Royale de desafio pra vocês Então vai jogar eu contra o Hero E a minha amiga Mini contra o meu parceiro Toko E aí o ganhador de cada grupo irão se enfrentar Pra ver quem é o rei do Clash Royale E quem que é o melhor no Clash Royale E é isso aí, então confere o vídeo agora Bom galera, é o seguinte A gente vai começar aqui entre o Toko e a Mini E depois vai ser eu contra o Hero Lembrando que eu escolhi o deck da Mini e o Hero escolheu o deck do Toko A gente pode zoar o deck do adversário ou não Aí vai da opção do cara Eu acho que o Hero zoou o deck de alguém, velho Mas enfim, vai, bora lá Faz ele que escolhe a arena Eu escolhi A pessoa que desafia é que escolhe a arena Eu tô nem comprei o bagulho ainda O que? Agora que abriu a parada Projeita Mini Mas eu não sei nem o que fazer Ô Mini, calma Ó Mini, lembra que eu te ensinei Relaxa, calma, guarda elixir Já vou de gigante aqui Já vou de gigante Já tá o gigante faz meia hora na arena Quieto A minha internet aqui tá linda Não, Minha, agora você deu mole Eu não tenho susquineto Joga alguma coisa pra defender o gigante, amor Pelo amor de Deus Ih, caralho Não tenho nada Não, tá aí, tá aí Vou tacar Foda-se Nossa Foda-se Não tenho mais nada Ai, tá bem Que bom também Ah, mas não tenho nada aqui Como não? Seu deck é mais bom Seu deck é bom Vou tacar esse trem aqui Não sei o que que ele faz Ele é um canhão, mano Ele é bom quando o cara jogar gigante Ah Tinha que ter falado isso antes, né? Ah, você não perguntou? Ah Eita Olha aí, toda construção Puxa os gigantes Ah, é verdade Ele falou Viu aí, viu? Olha lá Agora vai puxar o gigante, ó Mas se tiver alguma coisa pra defender ali Tipo uma mosqueteira Alguma coisinha, joga ali, ó Isso Olha lá Vai puxar o gigante, ó Entendi Vai matar o gigante Tenta jogar um zap, uma flecha O que que você tem? Você não tem zap nem flecha? Eu não coloquei no seu deck? Não Então eu te fudim Joga uma bola de fogo Pelo amor de Deus Vai perder a torre Nossa, Minnie Que bom Foda-se Ó, Minnie Você tem que jogar bola de fogo nos bichos Tá ligado? É, mas eu errei Porra, Minnie Ah, vai Eu fiz um deck mais bom pra você Ó, esses dois aqui, ó Eles são muito fortes pra jogar na torre E matar os Que nem matar esse daqui, ó Vamos jogar, então? Tá dando um bom aqui Não, joga mais pra cá Pega os dois Pega isso aí Tá Que pesado mais, né? Nossa, mano Você botou raio no deck dela Nossa, mano Vai, ó Calma, vai devagar Joga a mosqueteira por trás Isso Joga a Valkyria na frente do gigante Ai, joga muito na frente Nossa, jogou muito na frente Joga a Valkyria, joga a Valkyria Ah, mas a Valkyria agora que carregou Agora já era Agora não adianta mais Demorou pra carregar a Valkyria Já era Joga... Ih, Minnie, eu acho que já era Tenta derrubar a torre dele na bola de fogo No relâmpago Fica jogando tudo lá Isso, boa, Minnie Agora mete um relâmpago lá Pera É 20 segundos, filho Você tem que meter lá agora Agora é a hora da verdade Bota aquele... Nossa, mas aí, ó Mas ele tá com o canhão aqui Ih, já era, Minnie Um gigante Eita, pô Pô, Minnie Eu fiz um deck maior bom Pra você dar pra você ganhar dele de boa, véi Mas eu não conheço esse deck Ah, Minnie Você perdeu pro Toko, mano Devia ter exado mais o Toko Devia Devia mesmo o Hero, seu cuzão Bora, galera Agora sou eu contra o Hero Vamos ver o que vai ser desse bagulho Lembrando que a Minnie Essa aqui que a Minnie fez o meu deck E o Toko fez o deck dele Eu fiz o deck do Hero Ele vai ganhar aqui Vem, monstro Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Nossa, a Minnie botou princesa, véi Eu gosto da princesa Como é que você colocar uma lendária aqui? Nossa, aliado Ih, moleque Ó o pai já chegando um monstro Ó o pai já chegando um monstro Ih, bode Já vou levar a torre Já vou Já vou levar a torrezinha, papai Caraca, Riru Nossa Ah, moleque Leque, leque, leque Ó, moleque tá bom Moleque tá bom Mas vai dar jogo, Riru Não, vai dar jogo Se as caras tivessem o par Esse deck aqui Eu tenho que fazer sentido Oh, tô ferrado Vamos jogar aqui Ai, não Eu vou ter que deixar ela dar um dano ali, mano Nossa, essa princesa é muito lerda Puta que merda Ela é muito lerda Ela é muito lerda Ela é muito lerda Agora segura aí Ai, cara Ele tem mineiro, véi Que isso? O cara tá na agressividade, mano O bicho tá muito agressivo, ôs Olha isso, mano Ô, mini, torce pra mim, porra Eu tô torcendo Dá bandeirinha azul aí, mano Aê, mini, porra Eu não sabia Dá bagulhinha azul aí, mano Oxi Vocês não me ensinam e querem que eu faça os negócios Caraca, mano Ô, muito engraçado aqui Ixi, Riru Dá que foda Alá, 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 alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, criancinha, só vai Ixi, Riru Parece que o jogo virou, hein Aqui Aqui Tão bonitinho esse bichinho Agora, desculpa, cara Mas no contra-ataque Você tá lascado, véi Aqui 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 E moleque, e moleque, olha como ela vai moleque, vai pra 3, calma, 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 devagar, vou devagar né, vou devagar, a mini vai pra 3, é a mini já quer, vai arregaça, já era moleque, perdi, hum, deu mole, deu mole no outro lado, deu mole não Hiro, tu é ruim mesmo, aqui é eu filho, aqui é megui, Game Steel, tu quer vir na minha casa ganhar de mim? Ah Hiro, toma vergonha na tua cara né, ai não vai ganhar não, relaxa, nem como, será que vai levar? Não sei, nossa, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, vai, 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 eu com o dele assim ó, passou nada, mano, você tá ligado se você leva essa torre aqui de imposto, eu tô fudido pra defender né mano, eu fiquei assim ó, ah não leva, passou nada, Eita, se tiver jogado junto, eu não ia levar não, ia, 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 ia dar tempo de levar, eu acho que ia, ia sobrar um de vida, eu acho que ia, não, mas eu acho que dava pra você levar sim mano, eu acho que dava também, caraca, eu tava no final velho, joga, que se foda, então finalizou aqui, eu ganhei do Hiro né, porque o Hiro é meu pato velho, Hiro é meu pato mano, agora é o que, contra o Toco né, que vem de mim, agora é a mini que vai montar o deck, é a mini faz o seu, agora troca de lugar com ele, o Hiro vai fazer meu deck, e a mini faz o deck dele, a gente pode ficar dançando, eita cuzão, vamos ver o que que vai ganhar, seu bagaço, a moleque, valendo, joinha é o caralho filho, vai se lascar, só joinha pra sua mãe, toca é falso, toca é falso, olha lá o Toco, mó falso, já botou o coletor no campo, já falou, ai o Toco é mó pesado, ai o Toco é mó chorão mano, você sai ligado, você vai perder né, ô Hiro, eu te ajudei mano, Ô Hiro, você acha que, ô Hiro, você acha que eu vou acabar com ele, caralho, fodeu mano, eita, a 3 Maria ali, e agora, ah foda-se, vambora, nossa, você não pôs um bagulhinho pra mim né velho, você é foda, você me fodeu mano, esqueci, ô Hiro, eu vou perder mano, por culpa sua velho, mas não velho, ô Hiro, tu me fodeu é mó, muito mano, olha isso minha torre, como ela vai, ô Hiro, tu me fodeu mano, já vai dar bom aqui velho, ah mano, olha esse Hiro velho, bom mano, tá chorando ai, que pior mano, calma, olha lá, o cara tá com um coletor de lixir no deck, 3 mosqueteiras, e tu não botou uma bola de fogo no meu deck, cara, eu não ia saber que ela ia colocar 3 mosqueteiras, é um do lado, eu não deixei o correntinho, caraca mano, o nego é muito ladrão velho, ah não fica sério cara, você é o The Games, é mano, como que eu vou ganhar disso cara, não tem como ouvir Jesus, ah lá, fodeu, vai jogar 1 holders, vai jogar 1 bola só, ai velho, iro se Support, mano, não tem como ele conseguir ganhar disso cara, não tem como, não tem.. não adianta nem mandar florzinha para mim mini, na moral já era, vou perder agora, já é mano Chega gigante, chega gigante Já era, perdi mano Chega gigante Ah velho perdi Mano tu fudeu meu deck Cara o hero me fudeu velho O hero Ela montou um deck aqui Ela montou o caralho que tu fez a cabeça dela falando os bagulho ai Eu falei nada Tu falou nossa o deck ta mal pesado E nem tem corretor Aí ela foi e colocou o corretor Ah tu é mó safado ladrão também Bom galera então é isso ai Espero que vocês tenham gostado deste torneio De Clash Royale Lembrando que o canal da Mini, o canal do Hero E o canal do Toko vão estar tudo ai na descrição Vai lá se inscreva Curte o vídeo deles ai Mano se vocês quiserem dar risada pode dar risada no Mini E no Toko que eles são muito engraçados jogando Clash Royale O Toko O Toko até ano que vem Ele vai postar um vídeo que eu gravei com ele Eu acho que até ano que vem ta no canal Rapai já saiu antes desse vídeo aqui Será? 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 Não sei velho Vai sair segunda agora Mas que dia sai isso aqui você nem sabe Vai sair Então galera até ano que vem se inscreve lá que vocês vão ver Já vai sair E no canal da Mini também vai sair um vídeo comigo Então se inscreve lá também pra você campanha E no canal do Hero foda-se nem se inscreva Foda-se Tchau 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 Tchau